A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que inclui as lactantes no grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. O objetivo da proposta, que segue para a sanção governamental, é proteger mães e bebês e minimizar os riscos de interrupção da amamentação. De acordo com o autor do projeto, o deputado João Amindo, Progressistas, as lactantes já estavam incluídas no grupo prioritário de vacinação em portaria emitida pelo Ministério da Saúde, mas isso não estava sendo cumprido em Santa Catarina. O deputado destacou ainda que projetos semelhantes têm sido debatidos em vários estados brasileiros. O Senado já aprovou, agora foi a Câmara, e outros estados da federação também já aprovaram, como outras cidades e até capitais. A gente espera que Santa Catarina siga esse bom exemplo de outros lugares e possa disponibilizar com uma vacina a imunidade contra o Covid-19 para uma, duas ou mais pessoas. Acompanharam a votação no parlamento representantes do grupo denominado Lactantes pela Vacinação, que organizou um abaixo-assinado na capital. Elas comemoraram a aprovação da inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação. A maioria de nós, ao contrário do que muitos pensam, também movem a economia. Somos mães que trabalhamos, que estamos expostas, que pegam coletivo. Muitas, a maioria das que são lactantes, são mulheres de renda mais baixa, então elas precisam se submeter a um trabalho mais exposto. Muitas mães vieram a falecer, nós vamos ter que lidar com uma geração de órfãos. Então, vacinar as mães é, sim, primordial. Isso foi reconhecido hoje aqui nessa Casa de Leis e nós estamos muito felizes por isso. Obrigado. 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 Obrigado.